Bem, só tem uma pessoa que gostaria de levar. Oh, Sr. Burns, nós o descongelaremos assim que descobrirem a cura para 17 facadas nas costas. Como estamos, rapazes? Já conseguimos de 15. Senhor Deus, leve-me para casa. Ainda não descongelei. Bobagem. Sente-se um pouco e descanse. Ah, drogadinho. Temos um probleminha, temos um probleminha. Não sinto nada da cintura para baixo.